Olha, ontem foi um dia complicado para centenas de trabalhadores, estudantes e empresários da região de Palmeirais, no Piauí e de Parnarama, no Maranhão. As cidades ficam a aproximadamente 100 quilômetros de Teresina e a principal ligação entre elas é a travessia pelo rio Parnaíba, em balsas administradas por uma só empresa. Por causa disso, manifestações contra o aumento das tarifas aconteceram ontem durante todo o dia. O Christian Souza esteve lá e acompanha pra gente. O rio Parnaíba divide os municípios de Parnarama, no Maranhão, e Palmeirais, no Piauí. A travessia pelas águas é feita por pequenos barcos e por essa balsa, capaz de transportar grandes veículos, gerenciada por uma empresa de Tocantins que atua na região há quase 20 anos. Na última terça-feira, a empresa anunciou aos usuários reajuste de 11,5% nas taxas cobradas para veículos e passageiros, o que provocou revolta dos panaramenses, que atearam fogo em pneus e bloquearam a passagem de automóveis a Parnarama. Apenas o transporte de pessoas doentes estava liberado. Esse aumento que eles estão inventando é um abuso, é um abuso que a gente não aceita. Se for preciso, a gente vai passar o resto do dia. À noite, a gente quer que fique o preço que estava de R$ 14,50. Nós mandamos aqui três ofícios pra eles, aqui pra empresa, a Câmara, os três vereadores, e não foi nos respondido, não deram nenhuma satisfação. O promotor já mandou também uma ordem aqui pra baixar o preço, pra voltar aos R$ 14,50, também desacataram a promotoria, o promotor. No fim da tarde de ontem, as manifestações se intensificaram. A polícia militar do Maranhão foi acionada e houve tumulto. Mas a manifestação seguiu de forma pacífica. Com o reajuste, um carro que era transportado por R$ 14,50, agora é levado na balsa por R$ 16,31. O valor do aumento pode parecer pouco, mas há quem passe aqui todos os dias. É o caso do motorista Francisco, que transporta passageiros de Parnarama a Teresina, já que a proximidade da capital do Piauí ao município maranhense estabelece uma troca de serviços, relacionados, por exemplo, ao comércio, saúde e educação. A partir de 10 horas da noite, o carro que era R$ 14,50 passa pra R$ 21,00, tá vendo? A moto era R$ 3,50, passa pra R$ 15,00, é um absurdo. Assim não dá, e nós estamos aqui reivindicando o nosso direito. Segundo a empresa, o reajuste de 11,5% ocorreu devido ao acúmulo da inflação nos últimos meses, o que provocou o aumento no valor de combustíveis, de peças e até dos salários dos funcionários. Na última terça-feira, a empresa chegou a anunciar que baixaria para R$ 1,00 o valor cobrado por passageiro que atravessasse dentro de um veículo, mas essa proposta foi recusada pela população. Bem ao lado do local onde ocorrem os protestos, mora a gerente da empresa responsável pela balsa. O que a população mais deseja é a construção de uma ponte, mas isso parece que está longe de acontecer. E pelo visto, as manifestações devem continuar contra o reajuste.